Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre a digestão nos intestinos, mas aí o que que acontece? Quando a gente trabalha com essa digestão nos intestinos, você vai ter que lembrar que eu coloquei aqui no plural intestinos porque a gente tem dois tipos de intestino, tá? Depois que o bolo alimentar, presta atenção depois que o bolo alimentar, ele sai do estômago na forma de quimo, ele vai entrar no intestino chamado de intestino delgado, olha pra cá, vê o cara aqui, depois que o bolo alimentar sai na forma de quimo do estômago e entra no intestino, o primeiro intestino que ele chega é o intestino delgado, aí assim, o que que eu preciso que vocês não esqueçam mais? Anatomicamente, o intestino delgado, ele vai ser dividido em três partes, ó, duodeno, jejuno e híleo, porém, fisiologicamente, presta atenção, uma coisa é anatomicamente, tá? É você olhar só pras formas. Agora, fisiologicamente, eu posso dividir o intestino delgado em duas partes, duodeno, jejuno e híleo, tá? Porque o que que acontece? O jejuno e o híleo, fisiologicamente, vão, vai ser o local, ou eles serão os locais, aonde a gente vai ter o final da digestão, porque, escuta o que eu tô te dizendo, o final da digestão é no intestino delgado, vou repetir, viu, menino? Ó, menina, presta atenção, olha pra mim, o final da digestão acontece no intestino delgado, aí você já pode dizer, ô Andrei, mas tá aqui no meu livro que depois do intestino delgado tem o intestino grosso, então não é o intestino grosso que é o final do sistema digestório, ei, o final do sistema digestório é no intestino grosso, beleza, mas a digestão de maneira propriamente dita, o trabalho digestivo, o trabalho de quebra termina no delgado, viu? No intestino grosso não vai ter digestão, mas eu vou falar dele daqui a pouco, aí você vai dizer assim, tá Andrei, e o que é que vai acontecer no intestino delgado? Ó, no intestino delgado só acontece isso aqui, aí você, meu Deus, é, só isso, pra terminar a digestão é pra tu entender por que no intestino delgado termina a digestão, porque olha o tamanho da tabela, aí vê o que que acontece, olha, quando a gente trabalhar com essa tabela, eu preciso que vocês lembrem assim, o duodeno é a primeira parte, presta atenção, o duodeno é a primeira parte do intestino delgado, por incrível que pareça, toda a digestão química, escuta viu, toda a digestão química que acontece no intestino delgado, as enzimas que vão trabalhar no duodeno, olha pra cá, são todas originadas no pâncreas, tá? Por isso que quando o bolo alimentar chamado de quimo sai do estômago e entra no duodeno, o primeiro suco que vai atingir ele é o suco pancreático, e lembrem, o suco pancreático vai ser liberado em duas poções, a primeira poção que chega no quimo é uma poção cheia de bicarbonato, pra exatamente, ó, presta atenção, aumentar o pH do quimo, né? Porque como o quimo, ele sai muito ácido do estômago, o duodeno do intestino delgado, ou melhor, os intestinos, eles são ambientes de pH alcalino, então pra as enzimas trabalharem naquele quimo, a primeira coisa que vai acontecer é você aumentar o pH, e quem vai aumentar o pH, é o bicarbonato que chega na primeira poção do suco pancreático, aí assim, depois que o quimo, ele tem uma elevação do seu pH, aí ele vai dizer assim, ó, pode mandar a segunda parte do suco pancreático que agora já tá preparado, as enzimas já podem trabalhar, aí vem a segunda poção do suco pancreático, cheio de enzimas, aí você vai dizer assim, tá Andrei, quais são as enzimas? Calma, que eu vou mostrar a enzima e a função, olha pra cá, primeira enzima é a milase pancreática, como o nome tá dizendo, ó, originada no pâncreas, o que é que a milase vai fazer? Ela vai pegar o amido e vai quebrar em maltose, tá? Pega o polissacarídeo e quebra, transformando um oligosacarídeo, ou seja, um açúcar um pouco menor. Eu vou ter uma lipase pancreática, claro, originada no pâncreas, vai pegar a gordura e quebrar em ácido graxo e glicerol, beleza? Porque o glicerol é o álcool. Ó, tripicina, olha pra mim, a tripicina que vem no suco pancreático, ou seja, é originada no pâncreas, ela vai quebrar as proteínas em peptídeos, quebrar as proteínas em peptídeos, ou seja, em sequências menores de aminoácidos, tranquilo? Depois eu tenho a quimiotripicina, a quimiotripicina que também vem no suco pancreático, ó, vai pegar a proteína EI e quebrar essa proteína em peptídeos, ou seja, em sequências menores de aminoácidos. Depois eu tenho, por último, a nuclease. A donada da nuclease, ela vai finalizar essa primeira digestão do duodeno. Lembrem que essa nuclease vem do pâncreas e quebra os ácidos nucleicos em nucleotídeos, ou seja, quebra o ácido nucleico em pedaços menores chamados de nucleotídeos. Aí assim, terminou a digestão do duodeno, presta atenção, terminou o trabalho do duodeno, esse bolo alimentar, ele vai chegar no jejum e no hílio. Quando esse bolo chega no jejum e no hílio, você vai terminar a digestão. Aí o que que acontece? Esse término, esse término vai acontecer a partir de um suco chamado de suco entérico. Andrei, por que o nome é entérico? Porque é produzido no intestino. Entérico vem de intestino. Aí o que é que vai acontecer? Esse suco entérico, ele é totalmente enzimático, tá? Você vai ter as enzimas que vão terminar. Aí qual é o detalhe? Por mais que ele seja, presta atenção, por mais que ele seja trabalhado, ou melhor, por mais que o trabalho dele aconteça no jejum e no hílio, mas esse suco entérico vai vindo do duodeno. Aí o que é que vai acontecer? Esse suco entérico vai ter um monte de aminopeptidase. O que é uma aminopeptidase? É uma enzima que vai estar nesse suco entérico, então vai ser produzido no duodeno, tá? Produz no duodeno e trabalha no jejum e no hílio. Ei, vai quebrar os peptídeos e aminoácidos. Andrei, o que é peptídeo? É uma pequena sequência de aminoácidos que não é mais proteína. Aí você vai ter que despedaçar esse pedaço, ó, pra deixar todas, presta atenção, todos os aminoácidos soltos, porque o aminoácido é um monômero. Aí o corpo vai conseguir absorver, tá? Depois eu tenho a dipeptidase, que também vai estar nesse suco entérico, que vai quebrar dipeptídeos e aminoácidos. Ó, dipeptídeos são dois aminoácidos unidos. Dois aminoácidos unidos, o corpo não consegue absorver. Aí você quebra em dois aminoácidos, pra que o corpo absorva esses aminoácidos. Depois eu tenho a maltase do suco entérico, ó. A maltase vai transformar a maltose em glicose. Vai transformar a maltose em glicose, um açúcar pequeno que o corpo vai absorver. Depois eu tenho a lactase, ó. A lactase, presta atenção, que também tá no suco entérico, vai transformar a lactose em galactose mais glicose. Dois monossacarídeos, duas exoses, porque são açúcares pequenos, que o corpo vai absorver. Depois eu tenho a sacarase, ó. A sacarase que tá no suco entérico vai transformar a sacarose em frutose mais glicose. Lembrando, frutose e glicose são monossacarídeos, tá? São exoses. O corpo também consegue absorver. E por último eu vou ter uma limpase intestinal. A limpase intestinal, ó, também dentro do suco entérico vai pegar a gordura e vai transformar em ácido graxo mais glicerol. Aí o que que acontece? Depois de tudo isso aqui, parabéns, a digestão termina no intestino delgado. O que era quimo, tu vai chamar de quilo. O que era quimo, tu vai chamar de quilo. Depois que acontece toda essa digestão aqui, tu vai dizer que o bolo alimentar passa por um processo chamado de quilificação. O que era quimo vai agora ser chamado de quilo. Aí quando o intestino delgado manda isso pro intestino grosso, ei, no intestino grosso, presta atenção, no intestino grosso vai chegar o quilo. Esse quilo que chega no intestino grosso, Andrei, ele vai ter, ele vai sofrer alguma digestão? Não. Lembrem que nesse intestino aqui não tem digestão. No intestino grosso você só vai ter absorção de água, sais e vitaminas, hidrossolúveis. Andrei, e esse quilo, ele vai passeando por onde? Ó, entra pelo seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, sigmoide reto, anos. Anos é a saída. Aí depois que o quilo passa por aqui, você cria o bolo fecal e esse bolo fecal vai sair através de uma abertura chamada de anos, ele vai, você vai ter a evacuação desse bolo fecal. Lembrando que aqui na saída do ânus você tem um esfíncter, tem um anel muscular chamado de esfíncter anal, que é exatamente o anel que vai controlar, ei, o fechamento e a abertura dessa saída. Tranquilo? Então resumindo, pegou a digestão dos intestinos, olhe, no intestino delgado você vai ter o término da digestão de maneira propriamente dita. Tá aqui todos os acontecimentos. Chegou no intestino grosso, só tem absorção. Beleza? Querem copiar tudo agora, né? Então vou sair da frente pra tu dar uma tapa aí no teu caderno e deixar tudo massa, tá? Valeu!